Alô meu bobão do jacarezinho! Sente firmeza! O tempo que passou Nos faz de boca salva-la-la-la Vamos lembrar a minha vida Cabeia dos respirações Alçom 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 A viola e o banheiro Sou mais um samba brasileiro Nas que ele nos dizia Portela Sua estola de coração Que ele em poção Ao destilar com sambas que ele fazia Mudou quilombo Que as nobres ajudou Ajudou Que a linda arte negra Também gostou Olha aí Olha o som Doi do mar Olha o mar pro lelê Na poeira vou jogar Diz o louco Olha o som Doi do mar Olha o mar pro lelê Na poeira vou jogar Ele inovou Ele inovou Ele inovou Revivendo sua raça Falando todos os dias Vem um dia de graça Faz palmas para mim Pra 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 O parque do ano inteiro Que me há de torturar Faz palmas para mim Pra 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 O parque do ano inteiro Que me há de torturar Cantar Cantar É a maneira de desabafar Pra sorrir pra não chorar De vontade De verdade é natural Pro liga do mar voltar A um milho barracão Pra podominação Acabar a final Agora canta Meu povo canta Vizinhaça as mamas Porque hoje é carnaval Agora canta Meu povo canta É a homenagem Ao seu bicho A imortal O tempo que O tempo que Passou Nos alegrou O coração Vamos cantar Na perna Cadê a luz A aspiração Pra som A fila E maneiro Só mais um salmão brasileiro Mas se ele Messe E assim Por ela, sua história de coração E a emoção, alguém se liga a canção Mas se ele passear, o meu milhão E as mãos ajudam, e a vida se liga E a emoção, olha o sol E a emoção, olha o mar do sol E a emoção, olha o mar do neném